Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a você estar desentupindo a pia, né? Está muito lenta, não está descendo. Vou estar ensinando a você estar desentupindo o ralinho da pia, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou estar tirando essa peça aqui. Aqui eu tenho soda. Vou estar jogando um pouco de soda aqui. Nesse copo aqui eu tenho água quente com sal. Você pode estar colocando sal que o sal vai ajudar a descer toda a sujeira que está dentro, né? Vai estar ajudando a descolar a gordura, né? Que está agarrada na parede e na mangueira. Olha o cana aí que você tem aí. Agora eu vou estar jogando um pouco de água. Eu vou estar jogando a água. Aí eu vou estar jogando mais um pouco. Você vai jogar E deixar um tempinho. Depois você vai jogar a água lentamente. Vai deixar um pouquinho, esperar um tempo. Já se passaram cinco minutos que eu deixei. Agora eu vou estar jogando a água quente lentamente. Lentamente você vai jogando. Aí se você gostou, deixa o gostei. Compartilha aí com parente e amigo. Até o próximo vídeo. Pode estar conferindo aí com... As pelícias aí, né? Pode estar conferindo as pelícias e compartilhando com parente e amigo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí